No Tag Games de volta E gurizada, dessa vez eu tô aqui pra falar Pra vocês, ou com vocês, melhor Dizendo né, sobre o Modo Rumo ao Estrelato que nada Foi falado até agora, porém Algumas suposições de que pode Ocorrer, que pode ter No jogo PES 2019 Então, confere comigo no vídeo aí E não se esquece, já deixa o like Vamo que vamo! E antes de começar o vídeo também Eu quero avisar pra vocês, mano Tá rolando o sorteio Possível sorteio de PES 2019 e PS4, pra saber como Participar, como vai funcionar tudo O link tá aqui na descrição Tem o link do vídeo onde eu Explico tudo, então mano Sorteio de PS4 é até dia 10 De agosto, confere no vídeo Aqui abaixo, beleza? Então, vai lá e Confere Mas então, gurizada Sobre o Rumo ao Estrelato O que a gente pode falar aqui Sobre o Rumo ao Estrelato Já que a Konami Como muito Muitos anos né Todos os anos praticamente Não fala sobre Já no início Não larga de supetão Pô, vai ter isso Não vai ter isso Vai ser de tal forma Acredito 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 Posso estar enganado Que não vai ter Mudanças tão significantes Assim Como 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 vai ter no MyClub Por exemplo Por isso que estão dando Um foco maior no MyClub E tal Porém velho Eu acredito fielmente Que alguma coisinha Alguma coisinha Possa ter De novidade Não que vai ter Novidades Drásticas Nossa Meu Deus Vai ser um Tipo The Journey Do FIFA Não, não é isso Porém Aqui eu vou dar Algumas opiniões Sugestões Que poderia eu ter Né mano Que eu até vi No site do TemFutebol Caso vocês não conheçam Vai estar o link Na descrição Que são os seguintes Poderia ter O modo Peneira Pra quem não sabe Peneira Aquela velha Velha peneira De 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 Futebol de Várzea Onde o pessoal Vai lá Os jovens talentos Vão lá jogar uma partida E daí tem alguma Cadecina Alguma coisa do tipo De Olheiros Ficarem Interessados Pra te contratar Isso aí Ia ser muito legal Se tivesse Na pré-temporada Digamos assim Né Antes de tu começar A jogar E aí tu vai pra algum time Algum time pequeno E tal E vai crescendo Acho que seria legal Ter uma animação Dessas E eu acho que também Não seria algo Tão impossível De acontecer Outra coisa É ter o time de Várzea Né Além de ser a peneira Ter o time de Várzea Não Não só Bapô Peneira Pum Mas Na peneira Já mostrar o time de Várzea Algum O time Podia ser até Conhecido Mas se fizessem inventar Também Um timezinho Bem Várzeano Assim Num estádiozinho Fizesse um estádio Diferente Só pra te fazer Esse jogo Né Num estádio pequeno Num campinho Assim Com outros jovens talentos E tema Cutscine E tudo mais Dos joelheiros Interessados Ou não Dependendo A tua performance Nessa peneira Ia decidir Pra qual time Tu vai Ou não Também Podia ter A questão Da fama A popularidade Tanto com o técnico Como com a torcida Como tem aí No The Journey Porém Mais livre Uma coisa mais livre Não tão preso Aquela história Do The Journey Como a gente vê Que tem Segue toda uma linha E tal Não muda muito E também Ter aquelas dificuldades Na carreira O cara ter problemas Extra-campos E daí O cara aceite Por isso Sei lá Algum término de namoro Ou sei lá A torcida Não tá gostando Dele O cara fica Com receio De jogar Ou prejudica Na carreira Ou o cara Tá cometendo muito gol Joga muito E a torcida Sabe Te enaltece E tu fica mais Inspirado Para jogar Cara Poderiam ter Essas coisas São coisinhas mínimas Porém Que ia ter Assim ó Ia ter uma Uma significância Assim Assim podemos dizer Muito boa Para o Romão Estrelato Eu Não sou muito fã Do Romão Estrelato Mas Eu pretendo trazer Nesse ano no canal Então Eu espero vocês Muito aqui no canal Para acompanharem Mano Que eu vou trazer Todas as novidades Possíveis E vou trazer A gameplay Do modo mais Divertido Possível Beleza Então mano Vamos tentar bater 500 likes Nesse vídeo Compartilha também Se vocês puderem ajudar E se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Lembrando Link Aqui na descrição Do site Do T-Futebol E também link Na descrição Sobre o sorteio Do PES 2019 E do PS4 Tudo aqui No vídeo Abaixo Então Vamos lá Grisada Se inscreve no canal Sejam muito bem vindos Que está chegando agora Rumo aos 100 mil inscritos Abraço Fui Could show you how Outro Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho